Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo como forma de esclarecer definitivamente para todos aqueles que têm acompanhado o meu trabalho durante essa gestão, durante esses quatro anos da gestão do prefeito Evander Talmeida e para mostrar para vocês como não é diferente, como não está sendo diferente das demais gestões que se passaram ao longo desses 30 anos. Eu sempre tenho feito pautado, não é feito, mas tenho pautado o meu trabalho em cima da verdade e principalmente mostrando as falhas de todos os gestores, mas também os gestores estão mostrando os acertos, o que são muito poucos. Se você for analisar, durante todos esses anos, todos os gestores passaram, não fizeram quase nada, fizeram muito pouco pelo povo de Açaré. E é por isso que eu sempre noticio as falhas, os erros, os absurdos. E nessa gestão, nessa gestão municipal agora atual do prefeito Evander Talmeida, foi uma administração, está sendo uma administração, porque ainda falta alguns meses para encerrar, marcada por muitas denúncias. talvez a mais denunciada da história do Açaré, inclusive com denúncias gravíssimas, como vocês acompanharam na mídia. E eu nunca deixei de focar, de informar essas denúncias. E nós vamos relatar aqui algumas que eu fiz, para que vocês possam ter uma retrospectiva, vamos fazer uma retrospectiva daquelas principais denúncias que eu fiz nessa gestão durante esses quase quatro anos de administração do prefeito Evander Talmeida. Eu separei algumas que eu vou passar para vocês agora. Nós não vamos classificar da primeira à última, nós vamos colocar todas elas de uma forma sem ser relacionada, está certo? De acordo às datas. Vamos começar sobre o chefe do Demutran, né? Você sabe que o Evander Talmeida criou o Demutran. Nós fizemos uma denúncia do chefe do Demutran, que ele usou o veículo, o veículo do departamento para poder ir passear na casa dos seus parentes. E foi flagrado com foto e tudo mais. E não aconteceu nada. Nada, nada, nada com o chefe do Demutran. Continua sendo o chefe do Demutran. Nós denunciamos aqui um fato que eu acredito que poucas pessoas possam até dizer assim. Não, eu acredito, porque não dá nem para acreditar. Onde um prédio público, prédio educacional foi transformado em um chiqueiro de porco. Filmado, vídeo e tudo. E o prefeito não sabia. Diz ele que não sabia. E ainda continuando na educação, nós denunciamos aqui desvio de funções de professores na educação. Eles não estão nas salas de aulas. E nós provamos aqui e continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Eles não estão ocupando as suas funções. Devido ao apadrinhamento do prefeito político e tudo mais. Prefeitura recebe... Essa aqui foi um absurdo. Todas são um absurdo. Prefeitura, o prefeito recebeu uma obra no distrito de Aratama como nova e pagou mais de meio milhão. Inclusive, ele está respondendo isso. Uma das investigações da Procap, né? Ele recebeu... A obra é uma obra antiga. Só fez uma reforma. Até concluiu lá alguma coisa. Está destruindo essa obra. Se você for lá, essa obra já está toda destruída. Mas o prefeito pagou meio milhão de reais com dinheiro público. Quer dizer, com dinheiro do povo, né? A essas empresas. E pagamento de empresas fantasmas. Inclusive, não foi eu que criei. A justiça, o tribunal de contas. Já ficou esclarecido que o prefeito pagou serviços à empresa fantasmas, que não existe. O prefeito, também nós denunciamos aqui, que o prefeito teve um período aí, em um ano, que fez a maior farra com o dinheiro do povo. Levou uma comitiva para passear em São Paulo, andar de bondinho, gastar muito dinheiro lá. Levou várias pessoas, várias pessoas dormiram lá por conta do dinheiro do povo. E sem nenhum efeito. Benéfico para a população. Vocês acompanharam aqui no nosso blog e nas nossas matérias, no nosso programa. O prefeito agrediu um agricultor com palavras, sabe? Porque o agricultor denunciou que ele estava conivente com o derramamento de água do açúcar da Pedra Preta. Inclusive, ele e os seguranças tentaram até espancar o rapaz, houve problemas lá e tudo mais. Porque o agricultor denunciou. Também nós fizemos essa matéria. Teve aí a operação Coisas de Pai para o Brasil inteiro. Coisa vergonhosa para o município, para o prefeito. Onde a Polícia Civil, o Ministério Público esteve no Açaré, prendeu o telefone, entrou na casa do comandado, entrou na casa do CIS, do prefeito, da prefeitura. E que esse processo deve estar saindo. E eu divulguei também. Divulguei também. Vamos aqui. Tem mais. O prefeito teve um período aí que foi decretado, indisponibilidade de bens. Indisponibilidade de bens. Do prefeito e da família e de alguns funcionários. Você lembra? Naquele caso em que a primeira dama do município se pagou um precatório. Ela mesma se pagou juntamente com outros funcionários. Vocês estão lembrados daquele escândalo? Que esse processo está ainda parado? Também nós informamos aqui. Nós noticiamos também que o município de Açaré é um dos piores municípios do estado e da região. Segundo o IPERCE, que é o Instituto de Pesquisa do Ceará, esse instituto é um órgão governamental, um órgão sério, que não tem esse negócio. Então foi considerado como um dos piores do estado do Ceará. Nós noticiamos aqui também no nosso programa. Nós noticiamos que quase todas as promessas de campanha do prefeito, da campanha passada, nenhuma foi cumprida. Nenhuma foi cumprida. Nós noticiamos também aqui. Nós noticiamos que segurança do prefeito agrediu o professor lá no Amaro. Depois o prefeito foi lá e se ajeitou mais o professor e coisa e tal. Mas que houve agressão, que houve agressão, nós noticiamos também. Nós noticiamos aqui e até hoje viemos cobrar essa taxa de iluminação pública que foi criada pelo prefeito abusiva, que massacra o povo. Todos os dias a gente fala no programa que é para lembrar. Mas essa é a nossa função. Ou eu estou criando alguma coisa. Não, está aí. É o povo que reclama. Nós noticiamos que o prefeito nunca cuidou do meio ambiente. Nunca se preocupou em nada no meio ambiente. É lixo no meio da rua, lixão quase dentro da cidade. Esgoto a céu aberto. A gente chega nos distritos e a coisa horrível. Na Aratama, que está abandonada, lá na sujeira, nós mostramos aqui. Lá no Amaro. O prefeito, nós noticiamos que ele desrespeitou o próprio decreto dele. O próprio decreto. Ele decretou que era para todo mundo ficar em casa e tal, por causa da pandemia. E ele mesmo saiu aí promovendo festas, mais o seu pré-candidato a vice. Hoje ninguém fala mais em coronavírus, ninguém sabe como é que está a situação, né? Que aí é um problema de saúde, nós vamos falar mais na frente. O prefeito usa fake news através de pessoas que são pagas com recursos públicos, tá certo? Para agredir professor, tá certo? Para agredir alguém que vai contra ele, como é o meu caso, né? Que isso aí é um... nós vamos falar mais na frente. Inclusive, o seu pré-candidato a vice, ao lançar sua pré-candidatura, disse o seguinte. Eu vou dar de chinelo em quem não for meu adversário. Então, ó, eu dou é de chinelo e acaba sem vergonha. Quem não for... Quem não for... Tá aí, nós divulgamos também. E isso todo mundo viu, né? Inclusive, a Secretaria da Educação proibiu de um professor lecionar através do rádio. Esse programa já tem em outras cidades, por conta da pandemia, por conta dos jovens, dos alunos que não têm internet em casa, né? E aí esse professor foi barrado. Professor, porque o professor tinha um bom ideal, mas eles não interessavam pra ele, né? Porque não era da ala deles. O professor não fazia parte da ala deles. Essa que é a realidade. construção irregular de cemitério. Construiu um cemitério sem licença ambiental, sem ter o documento do terreno. O cemitério foi barrado pela sem massa. Uma parte do muro caiu. Tá lá parado. Ninguém sabe como é que vai funcionar. Quer dizer, mais de 400 mil reais. Muita grana ali que tá jogada. Ninguém sabe quando é que vai voltar aquilo ali. Uma irresponsabilidade. Nós divulgamos também aqui, né? Divulgamos também aqui. Várias obras abandonadas. Várias obras abandonadas. Porque ele já teve no mandato três vezes. Pró-infância, estado de futebol, balneário e muitas outras, abandonadas. Se é nem ligar, porque ele mesmo disse um dia, o prefeito, quando é prefeito, ele tem que assumir o bônus e o ônus. O bônus e o ônus. Inclusive, tem um colégio no Genezaré, uma obra maravilhosa que deveria estar servindo a população. Tá servindo a população. Não funciona por conta de picuinhas políticas, por conta da prepotência e da arrogância do prefeito. Nós denunciamos aqui também, né? Abandono das comunidades, como as pessoas das comunidades, os moradores das comunidades já denunciaram. Nós falamos também que as comunidades estão abandonadas. Genezaré, Amar, Aratama e muitas outras. Nós denunciamos também por conta da população de moradores que veio até a gente e disse Olha, nós estamos aqui abandonados. Vila Feliz, como vocês acompanharam. Né? O prefeito contratou vários funcionários. Tem vários funcionários sustentados, tá certo? Com recursos públicos para dar base política dele. Olha, você não sabe. Mais de novecentos, novecentos funcionários. Eu acredito que tem mais funcionários contratados do que concursados. Nunca foi feito um concurso mais. E ninguém sabe o que é que o Ministério Público não vê essas questões. Nós denunciamos também. Aluguéis de veículos em nome de laranjas. O que tem de veículos em nome de laranjas alugado para a Prefeitura? Inclusive, também, é uma das coisas que está sendo investigadas pela Procap nesse processo, né? Todo o sistema de saúde municipal foi sucateado. Pacientes são atendidos nas comunidades embaixo de árvores, como vocês viram. Né? Em várias matérias, em várias reportagens. Falta de remédio, hospital. Agora que está sendo, recebendo uma pintura, né? Saúde totalmente sucateada. Nós denunciamos aqui o espancamento, né? Por parte de filhos e do próprio prefeito, de amigos do prefeito, de espancar adversários políticos. Espancar idoso. O prefeito espancou idoso. Saiu em todos os jornais da região. Ele, o filho, espancou idoso de 74 anos. Funcionários fantasmas. Só o que tem, nós já fizemos essa denúncia. O vereador Zé Letícia fez essa denúncia. E agora, por último, nós denunciamos o não repasse do INSS para os funcionários. Aqueles funcionários que são concursados, que vão ser prejudicados no futuro com seus aposentos. Nós fizemos essa denúncia e está lá. Está lá. Nós entregamos o link, né? Meu INSS, que é para você averiguar o seu INSS e confirmar isso aí. Mais uma vez, quero lembrar de pagamento de precatórios à esposa. Sem uma decisão judicial. É tanto que foi bloqueado os bens, né? Obras superfaturadas, como, por exemplo, Três Mataburros, nós denunciamos aí com valores absurdos. Aluguéis de prédios de sua propriedade de familiares são alugados para um município. Isso é uma coisa terrível, né? O prefeito compra gasolina em seu próprio posto, o posto dos filhos, que é dele também, e com preços superfaturados. Então, todas essas denúncias que eu fiz, todas essas matérias que eu fiz, não é a primeira que eu faço, nem a segunda, e nem por conta da gestão do Evanderto, mas eu já fiz essas denúncias em todas as gestões que passaram. Desde a época de Pedro Gonçalves, quando nem tinha rádio aqui no município, não tinha internet, nós tínhamos um jornal, sempre eu venho fazendo esse trabalho, tá certo? Mas os prefeitos usam o poder para poder, evidentemente, ofuscar meu trabalho, denigrir a minha imagem, inclusive, compra blogs, quando tem blogs aí, com matérias pagas, compradas, para ofuscar tudo isso que está acontecendo. Mas isso não faz com que eu desista, nós vamos continuar. E uma coisa fica bem explícita, bem clara aqui para vocês, para a gente finalizar. Porque com todas essas denúncias, o prefeito nunca disse, Joselio, eu quero um espaço nos veículos de comunicação que você trabalha, para poder esclarecer. Nunca, várias vezes, todas as matérias eu procuro para ele esclarecer os fatos, nunca me atende. Inclusive, até me bloquear, me bloqueou. Por que isso? Porque ele está com razão? Porque ele está com razão? Todas as críticas que vêm por parte desse pessoal, que são pagos pelo prefeito, não me atingem. De forma alguma. Eu não escuto. Eu só vou escutar pessoas que realmente querem o bem do açaré. Tá bom? Para ficar esclarecido. Um abraço a todos e um ótimo domingo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.